Galera, 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 tem uma coisa muito maneira aqui dentro Na verdade não tá aqui dentro, tá na internet Sim, agora o canal Não Sou Barista tem um site oficial Muito bem, pessoal, vou chegar a mais um vídeo E esse é um vídeo de novidades, é um vídeo de lançamento Um vídeo de uma notícia triste Mas vamos lá, vamos lá Primeira coisa que eu gostaria de falar Exatamente, agora o canal Não Sou Barista tem um site oficial Que é o www.nãosoubarista.com.br E cara, era um projeto que eu tinha há um tempo Eu tinha feito um site, eu já tinha esse domínio há algum tempinho Eu fiz um site mais pra aprender a mexer em WordPress, em Elementor, essas coisas Mas esse site aqui que vocês vão ver, que eu vou apresentar aqui nesse vídeo Ele foi feito pela Luciana, que é uma cliente nossa na empresa de contabilidade E ela, inclusive, fez um site que eu achei sensacional Gostei pra caramba do trabalho dela E ela, inclusive, tem um curso onde ela ensina a montar sites Então, caso você queira contratar um serviço dela pra criar um site Fale com a Luciana Ou caso você queira aprender como fazer sites tão bem quanto ela Compre o curso dela porque é muito legal Mas galera, vamos dar uma olhada aqui no site Não Sou Barista Cara, basicamente eu fiz esse site pra dois tipos de público Pra galera que me acompanha e pras marcas Porque realmente, hoje o canal virou um negócio Bem mal virou um negócio E aqui, tem a parte principal Que é a Home Logo aqui tem o Como Funciona Não Sou Barista Fiz um videozinho aqui Se você quiser assistir, é só clicar e assistir Videozinho exclusivo aqui do site Tem aqui um pouquinho onde eu conto como surgiu Eu falo um pouquinho aqui de mim, né? Nessa parte de sobre Como surgiu Não Sou Barista, o projeto Enfim, tem parte aqui pra envio de contato Pra quem quiser fazer alguma parceria Show de bola Aqui na aba cursos Onde eu coloco os cursos, os que já existem, né? Que é o curso de Home Barista Que eu participei da produção Da filmagem, da edição Com Emerson E o do curso gratuito de café Então, tem aqui com as descrições certinhas Se você clicar aqui Já vai pra página do curso, né? Vou clicar aqui Já abriu a página do curso Então, inclusive, esse curso grátis aqui é muito legal, cara E é 100% grátis Então, aproveita e baixa aí, olha Só preencher esse formuláriozinho aqui E baixar totalmente gratuito É show Aí aqui, tem a aba de parcerias Pra caso você que me assiste tenha uma empresa Tenha um café Tenha um evento Algum produto que seja interessante ao público de não baristas E queira anunciar aqui no canal ou no Instagram Tem tudo descrito aqui Você pode entrar em contato E o que eu acho mais maneiro A parte mais maneira do site Que é a página de recomendações Foi isso que me levou a criar o site Foi essa página específica aqui Que aqui é onde eu coloco todas as recomendações Sabe aqueles links que eu coloco nas descrições dos vídeos Quando eu faço um review de equipamento Galera, tem um link na descrição Se você comprar por esse link Você ajuda o canal sem ter nenhum custo adicional com isso Exatamente Aqueles links vieram pra cá De uma forma que eu achei que ficou bem mais Bem mais visível Bem mais organizada Como vocês podem ver, olha Tem vários produtos aqui Tudo link de afiliado, né? Então, realmente, se você comprar por aqui Você vai ajudar o canal diretamente Sem ter nenhum custo adicional com isso E assim Como tem diversos produtos Pra ficar mais fácil Tem um filtrinho Então você pode clicar aqui E filtrar só por acessórios de café Ou filtrar por moedor manual Entendeu? O filtro já te adianta aqui Ah não, eu quero só as balanças que eu te recomendo Enfim Tem um filtro Você pode pesquisar aqui com o nome do produto Enfim A ideia é sempre atualizar essa página Peguei um equipamento novo pra fazer review Poxa, achei interessante Eu vou colocar aqui Tem até umas coisas aqui meio polêmicas Por exemplo Moedor da Hamilton Beach Ele tá aqui como uma recomendação Eu gosto do moedor da Hamilton Beach? Não Mas assim No quesito triturador Tem uma galera que fala comigo E fala Pô Thales, eu não quero um moedor manual Eu quero um moedor elétrico Mas não tenho condições de comprar um Tramontino Tem certeza se você não quer um manual? Tem Então assim Dos trituradores O que eu testei e que mais gostei Foi o da Hamilton Beach Então é uma recomendação aqui Aqui tem coisas, por exemplo Que eu ainda não testei Mas que eu confio na marca Ou que eu confio na pessoa que teve aquele produto Por exemplo Essa chaleira aqui Essa chaleira elétrica aqui Que ela é meio que um híbrido de burista Com chaleira da Rara Eu ainda não testei essa chaleira Mas um amigo meu comprou Chegou Ele comprou no Aliexpress certinho Chegou certinho Ele me mandou vídeo Me falou Tá Tipo Gostei Era assim Assim Assado Então Eu coloquei aqui Porque é até uma coisa que eu pretendo comprar no futuro E Fazer vídeo Outra coisa aqui Por exemplo Olha Moedor elétrico da Time More Eu testei Ainda não Mas eu pesquisei sobre E já achei interessante Então já coloquei aqui Até uma coisa que está no meu radar Aqui para fazer review no futuro Enfim A parte de recomendações Ficou muito legal no site Então acesse Para você Ver as recomendações E para ajudar o canal Você vai comprar um equipamento Dá uma olhadinha ali Se puder comprar pelo link Ajuda pra caramba o canal E eu serei muito grato a você por isso Então praticamente Esse foi o site Não sou barista Acesse O link está na descrição Vou sempre deixar No link das descrições dos vídeos A partir de agora Dá uma olhadinha no site Ficou bem legal E galera Uma novidade que está por vir Aqui no canal É isso aqui Olha É isso aqui O que é isso Tadio? O que é isso? Isso aqui É um Wacaco Wacaco É uma máquina de expresso Manual Basicamente você Coloca café aqui dentro Mói Dá uma compactadinha Coloca água aqui E Aperta Para fazer pressão E extrair o expresso Cara Maneirinho Bem construído Equipamento maneiro Vendo um casezinho Muito maneiro Foi o Léo Que me emprestou Cara Inclusive o Instagram dele Apareceu aqui agora Muito obrigado Léo Por ter me emprestado aqui Para fazer review aqui do canal Eu já testei Já estou quase Com a minha opinião Formada Sobre isso Só falta filmar E editar o vídeo Mas Não vou dar spoiler Enfim Wacaco E uma coisa que pode vir A chegar aqui no canal Seria Essa aqui É a versão Pressurizada Com filtro pressurizado Pode vir A chegar aqui no canal Estou negociando Um empréstimo aí A versão Não pressurizada Naked Então Pode até rolar Um comparativo Enfim No passado Já me pediram bastante Para fazer review Do Wacaco E de outras máquinas manuais Então Vocês pediram E ela chegou E galera Agora a parte triste A notícia triste Da história Qual que é a parada A minha chaleira A Bruista Ela depois de Praticamente 4 anos de uso Contínuo Todo dia Eu comprei em mais de 2018 Então tem 3 anos e pouco Ela começou a dar pau Então Cara E pior que Eu não estava querendo Comprar uma chaleira agora Não estava querendo Gastar dinheiro com isso Mas infelizmente Felizmente na verdade Virou um instrumento de trabalho Então vou precisar de uma chaleira Provavelmente vou comprar Uma outra Bruista Que é uma chaleira Que eu gosto muito Enfim Ainda vou me decidir Ainda não Não sei Mas se alguém Que assiste a esse vídeo Souber de algum De algum conserto De Bruista Pô Me fala aí Porque vai ser uma Vai ser bem-vindo Essa Essa dica E olha só o que está acontecendo Com ela Calma aí Aí Ela está funcionando E do nada Meio que ela Ela para Ela desliga assim Eu tenho que ligar Colocar de novo Enfim Enfim Está complicado Então praticamente A situação Da minha Bruista É essa Ela fica meio que Desligando sozinha Eu fico até um pouco triste Com isso Porque é uma chaleira Que eu gosto muito Tem até um valor sentimental Esse exemplar Talvez até seja por isso Que eu penso em pegar Uma outra Bruista Estou com a Fellow Aí no meu radar Ainda não sei Qual que eu pego Porque eu já testei As duas Eu gostei das duas As duas tem Seus prós e contras Eu até fiz um comparativo Que apareceu no card agora Enfim Isso aí tem me chateado Um pouco nessa semana Nessa última semana Que ela começou a dar pau Mas é a vida Depois eu vou ter que ver Uma outra chaleira E por falar em chaleira Eu até vou Vou falar aqui De uma outra bebida Que eu gosto Além do café Que seria o chá Na verdade Isso aqui seria Uma infusão Tem uma diferença Entre chá e infusão Que isso aqui É uma das infusões Da Rafa A Rafa Minha amiga Uma sumeria de chá Sensacional Sensacional Ela é esposa do Emerson Ela que coordena O Coffee Five O Coffee Five Barra e centro Ela é a cabeça Por trás do cardápio Uma mulher incrível No mundo do café E no mundo do chá E cara Ela faz Ela tem diversos Chás especiais Assim como existe O café tradicional E o café especial Existe o chá especial E o chá tradicional Que é geralmente O chá tradicional Aquele que vem no saquinho No mercado E o chá especial É totalmente diferente Eu fiz no passado Acho que foi em 2018 2019 Sei lá Um workshop de chá Com a Rafa E cara Muito maneiro É um assunto bem legal Essa aqui Essa aqui é uma infusão Olha De abacaxi Maçã Lima da Persia Gengibre Capim-limão É um dos meus preferidos A infusão Amizade dela Eu vou deixar o link Na descrição Só que não é nem jabá Que realmente eu gosto E ela é minha amiga E os chás são muito bons Também Porque se não fosse bom Eu não recomendaria Aqui olha Chá da Rafa Depois dá uma olhadinha aí No link na descrição E galera Esse foi um vídeo Mais para falar Sobre as novidades Principalmente para mostrar o site Cara, eu fiquei muito animado Com esse site A parte de recomendações Poxa Eu gosto de organização Então aquela parte De recomendações Ficou bem organizada Com o filtrinho Com todos os equipamentos ali Com as fotos Dá um trabalhão Colocar essas fotos Dá um trabalhão Atualizar isso A maioria das fotos Eu coloquei Eu salvei Enfim Eu quis deixar uma coisa Bem estética também Fiquei muito feliz Com esse site Tinha um pouco Teixe com a chaleira Estou muito animado Com essa infusão aqui E cara Isso aqui Vai ter vivido o Akako Foi um vídeo É um tempo que eu não fazia Um vlog assim Mas sem compromisso Mas foi mais para Botar a nossa conversa Aqui em dia Espero que esse vídeo Possa ter te entretido Te ajudado de alguma forma É Dê uma olhada no site Ficou bem legal Dá uma olhada O link está na descrição E é isso Fechando esse vídeo por aqui E um beijo Para vocês E um beijo E um beijo E um beijo Tchau E um beijo Legenda Adriana Zanotto